Oi meus amores, bem-vindo ao canal de gente.com, meu nome é Neide e no vídeo de hoje eu vou fazer um pudim de 4 leite não precisa ir no forno, só vou ocupar o fogo para fazer a cauda e vou compartilhar com vocês aqui eu vou colocar uma xícara de açúcar para fazer a cauda e vou deixar diluir, quando tiver moreninho que diluir bem eu vou colocar meia xícara de água, mas eu vou mostrar passo a passo para vocês já diluiu, olha como a cor, como que já está, mas eu vou deixar escurecer mais um pouquinho para mim colocar água aí quando vocês for colocar água, vocês afastam, toma cuidado com panela, se o açúcar deixa grudar em alguém, deu-me livre, pegar no braço, aí eu só vou deixar escurecer mais um pouquinho e essa colherinha de palo olha bem, bem longo que esse cabo aí vou deixar ficar mais escuro e mais um pouquinho aí aqui ó, já deixei ficar bem escurinho agora ó meio xícara de água, viu? agora eu vou deixar virar uma cauda agora para mim colocar na forma olha como que já ficou ó eu já vou desligar para mim colocar na forma tá vendo gente ó pronto, já vou, já desliguei agora eu vou colocar ó vou fazer assim agora eu vou fazer desse jeito aqui ó ó ó vou virar e vou reservar reservar aí ó agora vou reservar aqui e já vou para fazer o outro processo olha eu fiz aqui assim também ó desse jeito enquanto ó tá desse jeito aqui eu fui fazendo assim ó eu vou ocupar olha olha dois sachês de gelatina incolor não tem sabor vou colocar aqui ó e vou colocar meia xícara de água temperatura ambiente e vou deixar hidratando por oito minutinhos mais ou menos olha agora eu vou colocar aqui e vou deixar hidratar olha aqui ó eu vou diluir ou vocês podem colocar no micro-ondas ou no fogo mas só até derreter não é para cozinhar não viu gente derreteu pronto olha já diluir tá vendo agora eu vou colocar no liquidificador meio litro de leite ó meio litro de leite uma caixinha de creme de leite uma caixinha de leite condensado chama quatro leite porque é o creme de leite leite condensado o leite e o leite de coco vou colocar agora esse outro leite aqui de coco e a gelatina e se vocês quiser um sabor diferente para não ficar só um saborzinho do leite e se vocês quiser pegar baunilha vocês podem colocar um pouquinho a baunilha também não é muito caro não viu gente eu paguei nessa daqui ó 2 e 90 ó eu vou colocar um pouquinho ó colocar esse tanto aqui ó só para ficar com um saborzinho diferente da baunilha mas isso aí é vocês é que sabe talvez vocês não quer aí não precisa não então aí agora eu vou bater pronto pronto já bati aqui tem uns 3 4 minutos agora eu já vou colocar aqui dentro tá bom é melhor colocar aqui assim ó ó ó para já ir esparramando certinho agora eu vou levar para geladeira quando tiver bem geladinho eu trago para mostrar para vocês viu meus amores eu vou deixar porque tem espuma agora vai ficar olha só bem cheinho aqui ó ó já vou levar para geladeira olha meus amores já terminei olha só deixa eu fazer esse aqui deixa eu fazer esse aqui deixei cedo agora já tá tarde vocês deixem até ficar bem durinho eu peguei um palitinho coloquei aqui para ver se já tava duro vou até pegar aqui para vocês verem ó fiz assim aí vi que tava durinho aí agora eu vou tirar mas se quiser que fica mais duro vocês deixa mais aí depende de vocês deixa eu virar aqui agora o prato também vem deixa eu ver pronto deu certo se por acaso não tem jeito de vocês tirar vocês pega numa assadeira coloca uma água quente coloca aqui ó para derreter um pouquinho na água quente aí sim você estira bem facinho eu vou cortar para vocês verem aí eu vou fazer esse aqui mais um pouquinho aí esse aqui ó eu derreti mais um pouquinho lá no fogo coloquei mais uma gotinha de água para ficar mais molinho colinho mas não deixei o pudim aqui não levei para geladeira aí esfriei mais um pouquinho aqui para trazer para vocês verem fazer isso aqui ó e vou cortar ele agora eu vou cortar para ver como ficou olha meus amores que delícia eu coloquei duas gelatina para ficar mesmo mais durinha mas se vocês quiser mais duro tem que deixar mais na geladeira cortar mais um pedaço aqui meus amores olha 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 tá vendo meus amores quero que vocês fazem aí olha que bonito tá vendo já já terminei meu vídeo se vocês gostaram dá um joinha para mim inscreve no canal e era só isso mesmo tchau gente até o próximo vídeo se Deus quiser e ele há de querer até o próximo vídeo